muito bom dia quero te fazer uma pergunta você tem sorte isso mesmo você acredita que você tem sorte na vida responde pra mim eu não sei que hora que você tá vendo esse vídeo mas só responde pra mim você tem sorte e eu digo pra você talvez não será que as pessoas falam que você já teve sorte na vida bom dia lave bom dia mãe hoje a gente vai conversar sobre ter sorte será que você é aquela pessoa que nunca ganhou nada nem rifa no bingo será que você é aquela pessoa que sempre joga na loteria e nunca ganha bom dia letícia celso você tem sorte na vida é isso mesmo a pergunta hoje nosso bate papo agora domingo de manhã aproveitando que eu tava na minha caminhada aqui você tem sorte responde aí pra mim não é só entrar aqui e sair correndo vamos lá vamos conversar coragem você tem sorte valeu meu amigo gleitão meu amigo gleitão tudo bem responde pra mim você tem sorte já tem gente fugindo o que é sorte muitas vezes quando você tem sucesso quando você tá no auge quando você tá no olefote as pessoas estão falando de você as pessoas falam nossa aquele cara é um cara de sorte aquela mulher é uma mulher de muita sorte olha o que ela tem olha onde ela chegou olha o que ele conquistou olha o carro dele olha a casa dela bom dia su bom dia luana estamos perguntando sobre sorte eu perguntei aqui você tem sorte isso mesmo responde para mim porque é muito fácil a gente olhar para as outras pessoas olhar para fora e ver se elas têm sorte ou não ou achar que elas têm sorte ou não o que é sorte para você e ganhar um sorteio no instagram tem tantos tantos e tantos sorteios mês passado sorteio sem bolsas 150 bolsas sorte olha aí meu amigo josé meu coach o que sorte para você reflete comigo e talvez quando você alcance o seu resultado talvez quando você alcance as suas asas talvez quando você alcance o seu objetivo os seus colegas de turma sua família seus amigos quando vê você de uniforme voando para baixo e para cima quando você vê você naquele cargo naquela promoção vão falar que você teve sorte o gleito um cara de sorte a luana a menina de sorte o josé então o menino de sorte olha aí bom dia sasha a pergunta sasha é você tem sorte vão falar que o sasha da english fly teve sorte exatamente e o que é sorte não existe a sorte onde a raquel eu não acredito em sorte exatamente isso fazer todos os dias acordar cedo trabalhar pensa comigo se você é uma pessoa hoje que se dedica seis horas para o teu trabalho seis horas para o seu objetivo você vai ter um resultado se você é uma pessoa hoje que se dedica dezoito quatro horas para o seu objetivo você vai ter três vezes mais o resultado é matemática é lógico não tem como você competir com uma pessoa que trabalha mais que estuda mais que se desenvolve mais do que você então a pergunta é é sorte é sorte ou é esforço porque é muito mais fácil falar que a pessoa teve sorte só que você está na cama até agora é muito mais fácil você falar que a pessoa teve sorte mas hoje é domingo então hoje eu não vou estudar é muito mais forte 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 você falar que fulano nasceu com bombom virado para a lua mas você não está fazendo aquilo que você se propõe a fazer todo dia todo dia todo dia todo dia vira e mexe eu venho aqui faço um vídeo sobre consistência será que eu tenho sorte por ter 30 mil seguidores que não quer dizer nada simplesmente isso não me enche os olhos porque agora eu tô falando com seis pessoas maravilhosas que que adianta ter 30 mil seguidores se o resto tá tudo fazendo outra coisa dormindo percebe o que é sorte pra você o que realmente você tá fazendo com a sua proposta você tem clareza do que você quer de verdade ah mas tá acontecendo não tem a mais vamos parar de melindres olha meu amigo michel de dublin parar de melindres parar de arrumar desculpas para não fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer caraca você quer alcançar um objetivo caraca você quer alcançar um objetivo olha meu amigão aqui ó olha meu amigão aqui ó ah garoto é exatamente isso você sabe o que você quer aí dentro de você você sabe o que você quer só que muitos de vocês não estão fazendo aquilo que quer porque estão se escondendo atrás de melindres se escondendo atrás de preguiça se escondendo atrás de procrastinação se escondendo atrás de histórias que não estão sustentadas porque de verdade lá no fundo no fundo no fundo talvez você não queira muito eu quero te provocar agora com esse vídeo se você tá aqui ainda eu quero te provocar com esse vídeo de verdade de verdade você quer esse objetivo que tá aí dentro do seu coração tem certeza eu desafio você eu desafio você a pensar nesse final de semana pensar nesse domingo se realmente você tá fazendo coisas em prol do seu objetivo ou você continua empurrando com a barriga ou você continua achando que a culpa é do sistema é do outro é disso que tá acontecendo para para vamos pegar um tapa na cara e vamos acordar você talvez não está fazendo o que tem que ser feito porque lá na frente quando vier as oportunidades ela vai encontrar com a sorte e por trás do nome sorte tem acordar cedo dormir tarde estudar 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 milhares de exercícios milhares de simulações na frente do espelho escrever a sua história treinar vídeo currículo responder 200 perguntas de língua portuguesa treinar a gramática do idioma não adianta colocar culpa nos outros a culpa é na companhia aérea a culpa é no sistema a culpa é no governo para de culpar os outros para de arrumar culpados para a sua preguiça para aquilo que você não está fazendo ah Scott você não sabe a minha vida você não me conhece talvez eu não saiba a sua vida talvez eu não te conheça mas há 12 anos eu estou aqui tendo sorte há 12 anos eu estou aqui todo santo dia tendo sorte sabe qual é a sorte que eu tenho? a sorte é do cara lá de cima me deixar acordar mais um dia a sorte é do cara lá de cima deixar eu alimentar o meu sonho de ajudar mais pessoas o que eu faço? ajudo pessoas a alcançar os seus resultados o que eu faço? todo dia todo dia eu durmo e acordo pensando o que fazer para ajudar pessoas a alcançar seus resultados essa é a minha clareza essa é a minha missão é isso que eu faço todo dia tirando as horas que eu estou dormindo e mesmo assim meu cérebro ainda está processando eu acordo passo o meu dia dormindo executando tarefas criando ferramentas montando treinamento mandando material postando olha o meu Instagram não é à toa que tem 30 mil pessoas porque todo dia todo dia sem faltar um dia eu estou lá postando coisas a cada 2, 3 dias eu estou te mandando um e-mail com material será que você está assistindo? será que você está lendo? será que você está se desenvolvendo? bom dia minha amiguinha Mônica Isa isso é ter sorte pergunte a você agora quantas horas de sorte você tem por dia? isso coragem pergunte a você agora quantas horas de sorte você tem por dia? quantas horas de sorte você tem por dia? ou quantas horas você está fazendo alguma coisa para ter sorte? esse vídeo era para perguntar isso eu estava aqui escutando meu mentor eu venho caminhando pelo menos 30 minutos e aí eu venho ouvindo meus mentores e daí do que eles falam eu venho e trago a minha versão a minha adaptação o que faz sentido para mim talvez faça sentido para vocês esse é meu jeito de trabalhar esse é meu jeito de passar um recado para vocês esse é meu jeito de ter sorte eu tenho muita sorte eu tenho ótimos amigos olha meu amigo Sasha aí milhares de vocês eu tenho muitos parceiros que encaram um projeto comigo quando eu crio uma coisa nova quando eu crio um projeto eu não preciso nem explicar o parceiro fala assim estou com você olha aí a Uniscot tem 20 dias 20 dias que nós lançamos a Uniscot e já tem quase 50 alunos matriculados 20 dias 50 pessoas assistindo aula todos os dias aqui no Instagram mesmo dá uma olhada depois aqui eu postei as 3 aulas abertas para que você que não é da Uniscot ainda conheça a estrutura a quantidade de conteúdos e de matérias eu te mandei sexta-feira um e-mail liberando para você 3 dias grátis a sorte não bateu na sua porta você não abriu o e-mail na sexta-feira meu Deus que pena aí você vai dizer que você não tem sorte o que é sorte? é buscar as oportunidades é aproveitar as oportunidades o que fez com que você não tivesse talvez aberto aquele e-mail o que fez talvez que você de 8 mil pessoas que eu mando e-mail semanalmente somente 10% leem os e-mails o que faz com que as pessoas não aproveitem as oportunidades? sorte? queria que você pensasse nisso nesse domingo um grande abraço hoje não tem live e a partir de amanhã continuam as aulas ao vivo na Uniscot segunda-feira aula de Libras terça-feira língua portuguesa quarta-feira uma aula especial sobre equipamentos a comissária vai mostrar os equipamentos dentro do avião e vai explicar como funciona cada um deles uma aula inovadora na aviação quinta-feira em inglês com o Sasha e sexta-feira comigo simulação de entrevista ao vivo dentro da Uniscot você quer entrar lá? me chama que eu te explico valeu? boa sorte pra vocês boa sorte pra vocês um grande abraço tchau